Palavra de Poder com o profeta e apóstolo Miqueias Castrezzi Para um novo nível de consciência Um momentinho que eu vou falar mais sobre isso Cuidemos de nossas portas Cada sentido, olha aí Cada sentido, ou seja, cada porta ativa desejos Dos mais diversos Então você vê algo, você quer roubar Você vê algo, você quer ter Você vê algo, você quer E não necessariamente você precisa Todo ano sai um celular novo Não, eu preciso, eu preciso Por que você precisa? Você foi estimulado apenas? É uma necessidade de fato? Você usa aquilo para trabalhar e aquilo precisa? Ok, agora Cada estímulo que nós temos Nós geramos portas Preste atenção e associe isso na sua vida Tudo que você foi estimulado Você vai abrir uma porta E você pode passar por ela Ou pode não passar Pode passar por ela e ser benéfico Ou pode passar por ela e não ser benéfico É por isso Preste atenção É por isso que no mês que nós estamos Em Elu Nós aprendemos Que o tempo aqui, olha Está se findando É por isso que neste mês de Elu Estamos aqui gravando Nesse ano, dia 5 de Elu É por isso que essa paraxá Ela sempre está antes Ou sempre está depois da entrada do mês de Elu Por que? Porque é neste mês Que nós vamos passar por uma porta Chamada Rosh Hashanah O que é Rosh Hashanah? É Yom Teruah A festa do Shofar É a festa Aonde selamos Os nossos decretos O Senhor está Condicionando A nossa vida A ouvir o Shofar Tá? Aí depende muito De costume Tem judeus Que vai ouvir o Shofar Durante 40 dias Tem outros Que vão só ouvir Nos dias Depois de Rosh Hashanah Independente De costume 40 dias Que nós estamos de jejum 40 dias De início de Elu Até Yom Kippur 40 dias Aonde Os cadernos Os livros espirituais Começam a ser abertos Olha E tudo que você fez Começa a ser ponderado Pelos anjos Tudo que você fez Começa a ser agora Evidenciado No mundo espiritual Neste momento Os Né? Vai culminar isso Na virada do mês Mas é neste momento Aonde os movimentos Espirituais Começam A transicionar E agora Todos Aqui ó Câmera 2 Todos Crente Não crente Judeu Não judeu Budista Católico Protestante Hinduísta Toda humanidade Sem exceção É chamada para um tribunal É chamada para uma Renovação de aliança E já estamos nesse movimento Por isso Põe aqui embaixo Produção O link Do curso Cortes Celestiais Ano passado 2020 Se não me engano Ou 19 Nós gravamos Nós gravamos Acho que tem 12 Ou 15 Vídeos Sobre cortes Celestiais Como você entrar Nas cortes Celestias E chegar lá E reverter Maldições Chegar lá E tirar Sobre você A condenação Não porque você É amigo De algum juiz Não Porque você Tem o maior Dos advogados Chamado Yeshua E você decidiu Praticar o que? Praticar o que? Você decidiu De chuvar Arrependimento Perdão E o que? E ouvir o toque Do chupar Tudo Me põe na um Preste atenção Numa coisa E eu caminho Para o final Neste mês de Elu Que nós estamos O tempo está passando Os nossos ouvidos Estão ouvindo O som do chupar Né? Estamos Reestudando Estamos É Redesenhando Nossa vida No mundo espiritual Estamos praticando Te chuvar Repito Aqui no Youtube Tem um monte De vídeos Sobre te chuvar Estamos Realinhando Nossos Nossos desejos Cuidando Das nossas portas Estabelecendo As nossas portas Relembro você Assista os vídeos Relacionados A essa mensagem Vai estar na descrição Do vídeo Depois Todas essas coisas Fazem com que Testemunhas Espirituais Sejam Testemunhas Contrárias Ou positivas Contra a nossa vida Quais são Essas testemunhas Essas testemunhas Pode ser O sol A lua Principados Anjos Caídos Vamos usar esse tema Aqui pra ficar fácil Pra você entender Demônios Pode ser mentira O seu próprio corpo Preste atenção No que eu vou dizer Uma coisa aqui Você tem uma má alimentação Não estou dizendo Que você comeu ali Um hambúrguer a mais Você comeu ali Um doce a mais Estou falando isso Você tem uma má alimentação Você come mal Você fuma Você tem vício Você bebe Você é um alcoólatra Você usa maconha Você usa cocaína Anfetamina Anfetamina Você usa Sei lá o que Crack Fala mais aí Desgraça da vida Quetamina Éxtase LSD Você come porco Lança perfume Você Você se alimenta Você se entope De remédio Controlado Que você é um Você é um Hipocondríaco Quivotril Lexotan Frontal Tertalina O que mais? Você tem prática Que destrói O seu corpo O seu corpo É testemunha Contra você Não precisa nem Ir pra droga Você é glutão Você é um beberrão O seu corpo Vai testemunhar Contra você Amado Você condiciona O seu corpo Você se corta Seu corpo Vai testemunha Contra você Então tudo Na vida Há testemunhas Contras Ou a favor De nós É por isso Que nós precisamos Encher as taças De adoração Encher as taças De adoração Encher as taças De poder Encher as taças De arrependimento Encher as taças De amor Para que quando O anjo Vier e virar A taça A justiça Possa vir Sobre nós E não O juízo Então Estas testemunhas Olha só Designem Juízes E oficiais Em algumas versões Vai estar policiais O que é Estes Policiais Quem são esses Oficiais Quem são esses Policiais Você Sua consciência Você Sabe Isto aqui não Por que você sabe Por causa da palavra Isto aqui não Isto Eu não vou Tomar Comer Isto eu não vou Não vou deixar Fazer par de mim Isto aqui Em todos os âmbitos Não é só físico Isto aqui Olha Não é bom pra mim Não é bom pra mim Como marido Colocar um vídeo pornográfico No quarto Com a minha mulher Porque aquilo Vai me levar a pornografia Isto aqui Não é bom pra mim Porque isto aqui Me leva A pensamentos Suicidas Eu não posso Ser atraído Eu não posso Abrir as portas Da minha mente Eu não posso Abrir a porta Da minha casa Eu não posso Abrir a porta Da minha vida Por isso aqui Isto aqui São os policiais Não Isto não pode Isto não pode Quem são os juízes? Quem são os juízes? Os juízes São Os mestres O pastor O apóstolo O discipulador Pode até ser O gerente do banco Se é o gerente do banco Que cuida Das suas finanças Ele é um juiz Sobre você Ele vai te dar A carta Ele vai te dar O comando Faça isso Invista aqui Ele está te policiando Ele está te dando Um Ele está te Condenando Ele está julgando Quando o pastor Tem poder De fala Na sua vida Ele é um juiz Sobre você E qual é a ordem Que a palavra nos ensina? Que este juiz Saiba Ser um homem Temente Ao eterno Lembra de Moshe Que escolheu 70 homens E carregou Esses 70 homens Do mesmo espírito Que havia nele Para julgar o povo Nenhum líder Nenhum juiz Nenhum delegado Ninguém que decide Algo Na sua vida Em prol da sua vida Deveria usar Eu penso que Não Olha Como está O sistema Judiciário Brasileiro Mundial Mas olha o Brasil Vamos falar Da nossa terra Olha como está O sistema Judiciário Dentro da igreja Os benefícios Quantos pastores Não são mandados Lá para a igreja Lá do Cafundó Do Judas Para esconder Os pecados Pecado no mínimo Devia ser resolvido Na mesa E aquele pastor Não mais trabalhar Naquele ambiente Nenhum líder Deve dar a opinião De se Ah, eu penso isso Então eu vou decidir Em cima daquilo que eu penso Não Todo líder Deveria Inclusive você Marido na sua casa Ou sacerdote Dentro de casa Deveria dizer A Bíblia diz Assim E é assim Que é preciso julgar Ponto Ponto Por que que há facções Dentro das igrejas Por que há igreja X A igreja da bolinha amarela Que crê no Deus vermelho A igreja da bolinha verde Que crê no Deus azul Por que? Por que começou Eu penso que Eu acho que E eu sou aquele Que vai decidir Não Tá aqui Querido Tá aqui Aqui ó Julgar o povo Com justiça Não distorçam a justiça Nem demonstrem favoritismo Ponto Ponto Esta deve ser A ação de um líder Aí sim ele se torna Um juiz Reto Um juiz De equidade Sobre a vida De todos Que estão debaixo Da ordem E do comando Da vida dele Preste atenção Todos nós Já estamos mortos Tá Todos Por que? Porque o pecado em si Já é uma morte Todos estão Destituídos Da glória De Deus E para isso É preciso Que Yeshua Mashiach Venha E nos redima Venha E nos condicione Novamente Pela graça Pela récete Por isso que eu falei Que nós Nós não vivemos Em um mundo De justiça Mas vivemos Em um mundo Onde está Emanando Reset Bondade Misericórdia Exatamente Por ser Homens Mortos É que nós Precisamos Fazer o que? O que é que nós Precisamos? É que eu lembrei De um versículo Deixa eu ver se eu acho Aqui Peraí Aqui 17 14 Quando entrarem Na terra Que Adonai Seu Deus Dá a vocês E tomarem Posse dela E viverem ali E disserem Desejamos ser governados Por um rei Como todas as outras Nações A nossa volta Designem Como rei Aquele que Adonai Seu Deus Escolher O que significa isso? Significa que Há muitas Testemunhas Eu já vou para o fim Há muitas Testemunhas Contra nós Anjos Demônios Nosso corpo Há uma nuvem De testemunhas Como diz Hebreus A nossa volta Nossos pecados Nossas mazelas Há uma nuvem De testemunhas E nós Precisamos Usar Exatamente Este período Que estamos De te chuva Precisamos usar Exatamente Esse tempo Que está se findando Para decidir Irmos As cortes Celestes E condicionar A nossa vida No estabelecimento Da glória divina Condicionar A nossa vida Alinhar A nossa vida Aos juízes Que estão Sobre nós Reforço Isso que eu estou falando Para finalizar aqui Estabeleçam Nas suas portas Juízes E oficiais Estabeleçam Estabeleçam Nos seus sentidos Estabeleçam Nas suas Decisões Oficiais Aqueles que sabem Ir por um caminho Aqueles que mostrem O caminho E estabeleçam Também Juízes Pessoas Pessoas que têm Poder de fala Pessoas que têm Decisão Sobre você E se elas falarem Creia Se elas São juízes Sobre você Creia E tenha E tenha Absoluta Certeza Que esses juízes Estão Condicionando você A uma justiça Reta E verdadeira Eu volto em um minuto Tchau 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 Tchau